Alô amigos, estamos de volta aqui em Segundo Guerra no Não É Só Futebol. Começou a temporada. A partir de agora, ano novo e esperamos vida nova para o futebol paraense, para o País Sandu, para o Clube do Remo. As nossas equipes se preparando para a temporada que está chegando aqui pra você. O Clube do Remo agora se prepara para trabalhar em Salinas e finalizar a sua pré-temporada. Depois de realizar jogos amistosos, depois de participar também de jogos treinos, o Leão Azul agora dá aquele toque final, aquele arremate final na equipe que vai estrear no Campeonato Paraense. O Remo ainda busca contratações, ainda tenta um zagueiro, um lateral direito, ainda quer um volante, um atacante, mas agora tem, de qualquer maneira, um elenco praticamente pronto para o início da temporada. Falta o técnico Rafael Jacques definir a base. No jogo contra o Castanhal, ele já pôde fazer algum tipo de experiência, mas quer mais. O Remo quer um pouco mais e quer entrar no Campeonato Paraense na estreia, no dia 19, contra a equipe do Tapajós, já em ritmo de competição. E não tem por que ser diferente. Foram muitos e muitos dias de trabalhos e agora o Remo busca, nesta reta final em Salinópolis, trabalhar o elenco e principalmente o time titular, dando entrosamento, qualificando, buscando um conhecimento maior, criar jogadas, alternativas, estratégias de jogo. É isso que vai buscar o técnico Rafael Jacques. No caso do Paissandu Esporte Clube, a temporada está só começando. A pré-temporada está só começando. Finalmente o Paissandu anunciou o seu pacote de contratações. Por enquanto, cinco, mas outras virão. Enquanto o Remo tem um elenco de quase 30 jogadores, o Paissandu só tem 23, porque Aslan Kevin realmente se desligou no Paissandu. E desses 23, quatro são goleiros. Então o Paissandu tem 19 jogadores de linha. Dentre os contratados, mais ou menos o que já se sabia. Gabriel Leite, goleiro. Wesley Matos, zagueiro. Serginho, volante. PH, que foi o último a ser anunciado. Volante, que estava na ferroviária. E Alex Maranhão, o meia, que jogava na Ponte Preta. Mas se você avaliar, se você imaginar, se você prestar atenção, o Paissandu ainda precisa de pelo menos cinco a seis jogadores para ter um elenco em condições de rodar as competições que fará no primeiro quadrimestre. E um detalhe, o Paissandu não entrará na sua estreia contra o Itupiranga dia 20 em ritmo de competição. O Paissandu vai precisar ainda de um tempo para conseguir dar não apenas qualidade técnica, entrosamento e nível de competição para a sua equipe, mas vai precisar também de um tempo para que esta equipe tenha condicionamento físico para enfrentar os nossos gramados pesados. Vinhamos falando, o Remo num ritmo, o Paissandu no outro, mas os dois se preparando para o Campeonato Paraense. E não apenas para o Campeonato Paraense, para a Copa do Brasil, para a Copa Verde e também para a Série C. E tem mais, os times intermediários, os emergentes do nosso futebol, estão cada vez mais ajustados. Também fazendo um trabalho de preparação digno. digno, então é preciso olhar com carinho. Não apenas Bragantino e Independente, que brigaram pelo título na temporada passada, mas outros vão chegar em condições de igualdade com as principais equipes da capital. E é por isso que Remo e Paissandu precisam estar atentos. O que é mais importante? Qual é a competição que vale mais? Como administrar tudo isso? O que vale mais, já dissemos, reiterado às vezes, é o acesso à Série B. Mas isso é só lá para o segundo semestre. Agora é preciso trazer a torcida para o lado. É preciso ter o torcedor acreditando, confiando na equipe. E para isso, tem que mostrar futebol dentro de campo. Um ano novo próspero para o futebol paraense. Um feliz ano novo para você. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto